Como é que é, malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos à continuação do tema do quê? Ou seja, já estão a ver, não é? Do 106 GTI. Tem mês ficou parado muito tempo, porquê? Culpa do G40 vermelho? Culpa do G40 preto? Culpa do Punt GT? Resumindo, todos têm passado à frente do GTI, mas também por culpa de quem? Por culpa do próprio GTI. É porque este carro está sempre bom, está sempre pau para toda a obra, mesmo sem lhe fazer nada, e os outros vão sempre queixando daqui, das costas, vão sempre queixando de alguma coisa. E o desgraçado do GTI é pau para toda a obra e não falha nada. E vocês confirmaram isso. Se vocês viram o vídeo do 106 GTI no banco, lá no Kissy Food, viram que o carro ainda está ali com o motor, que é uma maravilha, e alguns de vocês, atentos, disseram do tipo Oh Iuro, então, mas já montaste aquele material que andaste a mostrar nos vídeos? É feito disso? Não, não montei. Mas agora, como o carro foi ao banco e o motorzinho está comprovado que está ali uma maravilha, deu os cabelinhos que é para ter, vão ver esse vídeo. Quem não viu, é para ir ver esse vídeo, mas o motor está ali à maneira. E agora, vamos continuar o trabalho no 106 GTI. E há muitos de vocês também comentaram, pá, é a MMP, não é o carro que está esteticamente nesse estado, cheio de arriscos, cheio de alguma ferrugem, todo de velho. Tem razão, meus amigos, vocês têm razão. Vamos recuperar o 106 GTI. E estas óticas vieram já da autopartes logística. Está aqui, a caixa está aqui em baixo, porque é um grande caixote. E eu também já as tirei das respectivas caixas, porque vocês não gostam de ouvir este barulho. Então, o que é que a gente tem aqui? Óticas da frente e óticas de trás. Eu tenho aqui só uma de cada, mas estão aqui as outras duas, que eu vou mudar as óticas. Ótica da frente, olha para isto. Novinha, meus amigos, aqui com os encaixes todos novos das lâmpadas, com os vedantes aqui, tudo novinho, para não haver cá infiltrações. Tem aqui a tampinha de trás, que é para aqui. Fiquem descansados, que vem tudo. E temos aqui uma ótica novinha para o 106 GTI, para pôrmos aquela frente muito linda. Não sei se vocês se lembram, quando eu fiz esta alteração no Toledo, foi o que a malta mais curtiu, foi, E aí, epá, o carro só de levar óticas novas, tem logo outro aspecto. Porquê? Porque acho que lá estão. Podem efetivamente, epá, até tem bom aspecto, estão novinhas, mas... O brilho, sem picadas, não tem nada a ver com ótica nova. E atenção, não é muito caro. Esta ótica custa 48,66 euros. E agora vamos às óticas de trás, também tem aqui um ponto curioso nos 106. Aqui está ela, novinha, brilhante, como a gente gosta. Olha para isto. Não tem nada a ver ótica, ótica nova, ótica nova. Mas vamos à curiosidade que eu estava a dizer. Muitos dos 106, Quicksilver, GTI, etc, que vocês veem aí, às vezes à noite travam, e parece que tem água dentro da ótica. E é porquê? É muito por culpa deste vedante que tem aqui, que com o tempo estraga-se, ou rasga-se, ou fica largo e não encosta bem à chave. E a água que escorre da mala cai para aqui, e depois fica dentro da ótica. E quando travam é quando a gente vê que tem água dentro da ótica. E se travarem muito agressivamente, a água vai passando para dentro da mala e molha-vos. Além de vos molhar tudo o que tem dentro da mala, também começa a estragar a própria chapa do interior da mala. Pois é que aparece aquela ferrujizinha cá em baixo, que a gente não gosta de nada de ver. Portanto, se vocês têm uns 106 GTI, Jackin Silver, ou o que vocês tiverem, atenção às óticas de trás e a estes vedantes. Não quiserem comprar novas. Tentem dar um apertozinho extra. Atenção para não partir os apoios, mas deem um aperto extra, de modo a borracha ficar um bocadinho mais espalmada e tentarem dar melhor. Mas, se quiserem comprar novas, as de trás custam 36,98€. Resumindo e baralhando, com cerca de 180€, têm a frente e a traseira do vosso GTI novinha e dá logo outra... Óticas novas dá logo outra espécie. Agora, isto vai ser montado de quanto? Calma, meus amigos. Eu estou aí a fechar umas parcerias a nível de pintura, chapa e tal. E, se calhar, vamos recuperar toda a chapa do GTI com pintura, com ópticas incluídas. E aí é que vamos ver o antes e o depois da estética ali toda recuperada. Malta do aço, na descrição vai estar a referência das ópticas. Referência à referência. Vocês copiam e colam no site da Autopartes Logística que vão direto às ópticas, se usam na hora para o matrículo, a procurar. Eu irei fazer esse trabalho por vocês. É só copiar e colar no site e têm ópticas novinhas para os vossos 106. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, tudo o que precisam de saber para marcar revistas, etc. Tudo na descrição. Fiquem bem, malta. Um grande abraço. Olha, 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 olha. E um GTI bonito com um grande gás.